Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com Clash Royale e é o seguinte galera, estamos aqui na minha conta secundária porque mano, 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 vocês não tem noção do que aconteceu nesta minha conta, eu vou passar pra vocês um replay agora. Então, esse é o replay, é o seguinte, aquela hora que você está lá de boas jogando tranquilamente antes de dormir, né, aí eu fui e puxei esse Xing Ling lá nas 3 horas da manhã mais ou menos era, e aí eu falei, mano, ferrou-se a rapadura, né, mano, o cara nível 11 lá e tal, aí beleza, ele colocou a mosqueteira lá atrás e eu coloquei meu coletor de lixir pra tentar ganhar uma vantagem de lixir que é o que eu preciso. Aí o cara foi e me jogou o Gigante Real nível 13, Gigante Real fucking nível 13, mano, aí eu falei, lascou a rapadura e lascou tudo, mano, porque Gigante nível 13 é muito forte, mano, e eu tô pegando muita, muita gente de Gigante Real nível 13. Aí eu falei, putz, lascou, mano, o cara deu um puta dano na minha torre da esquerda já, mas eu falei, vamos ver o que a gente consegue arranjar desse bagulho aqui, né. Aí eu joguei meu Gigante pelo lado direito e joguei minha mosqueteira e aí eu vou jogar também o meu cemitério lá na frente. Quando o Gigante passa da torre, eu jogo meu cemitério pra poder ajudar a destruir a mosqueteira também. E aí vocês podem ver que aí o primeiro ataque não foi tão interessante porque ele conseguiu defender bem o meu ataque e ele ainda sai no contra-ataque, mano. Aí que me lasca, tá ligado? Porque eu tô sem vantagem de lixir e o cara ainda fez um puta de um contra-ataque maldito em cima de mim. E aí ele fez o combi de mineiro com, ah, gangue, não, gangue não, goblins lanceiros do lado esquerdo e acabou levando na minha torre. Aí eu falei, bicho, ferrou-se. Falei, vou botar o coletor aqui porque eu preciso de uma vantagem, mano, que se não eu tô lascado. E eu já sabia que ele ia jogar o Gigante Real, eu só não sabia se ele ia jogar direto no meio ou se ele ia começar com o Gigante Real lá atrás. Mas enquanto ele tava pensando, eu já tava ganhando vantagem de lixir. Ele demorou muito pra jogar bola de fogo, então eu ganhei uma vantagem de lixir bacana. E aí quando droba, droba é bom, hein? Quando droba é bom. Quando dobra o lixir, aí dá bom pra mim. Porque vocês vão ver o contra-ataque que eu vou fazer absurdamente nele. É o que eu falo, mano. Às vezes o ataque do seu oponente ou o seu ataque vira um contra-ataque muito forte pro cara. Ó, ele levou a minha segunda torre. Beleza, mas olha o meu contra-ataque. Gigante, bruxa sombria, a mosqueteira, o cemitério lá em cima. Tô jogando o gigante do lado esquerdo. Então vocês podem ver que eu já levei a primeira torre. E aí o bagulho começa a ficar louco, ó. Porque olha só os morceguinhos chegando lá na torre. Joguei mais uma bruxa sombria ali na frente. Olha só a vida da torre descendo, galera. Olha só. Se liga só na vida da torre. Ela ficou com um. Ela ficou com um, galera. Um. E eu tava desesperado pra rodar meu deck pra jogar a flecha. E não deu tempo. Na hora que eu joguei a flecha, acabou a partida. Ficou com um de vida, mano. Mano, mano. Mano. Um. Já aconteceu isso com vocês, cara? Um de vida, cara. Era, tipo, eu assoprar o bagulho caía, velho. Meu Deus, mano. Vocês têm noção do estado de raiva que eu fiquei nessa hora, velho? Era um de vida. Eu tinha ganho o jogo, mano. Um de vida, velho. Foi, mano, foi absurdamente desgraçando o bagulho. E vamos fazer o seguinte, galera. Vamos jogar aqui no desafio 2 vs 2 que eu abri na live. Eu pensei que dava pra jogar com meus amigos, mas não dá. São pessoas aleatórias aí do jogo. Vamos partir aqui e jogar alguma só pra ver aqui que a gente consegue. Vamos ver aqui contra quem que a gente vai fazer. Mano, é muito difícil, cara, esse bagulho. O bom seria você conseguir jogar com algum amigo seu, mano. Porque, mano, você jogar com caras aleatórios é bizarro, velho. Vamos jogar você aqui. Putz. Será que deu bom? É, eu acho que deu bom, mano. Beleza, deu bom. Ó, o Dragão Infernal colou na torre. Ah, que pena, hein. O que você tem de bom aí, querido? Joga alguma coisa aí também, carai. Só eu vou jogar? Boa, menino. Nossa, mano. Nossa, mano. Já era, mano. Essa partida aqui tá easy pra nós. Já levamos as duas torres dele. Tão, tipo, muito na vantagem, mano. Boa Solano. O deck dele não é aquele deck de três mosqueteiras com ariete, mano. Ele trocou... Eu acho que ele trocou as três mosqueteiras pela bandida. Eu acho, eu acho. Jogar aqui você. Jogar aqui você. Beleza. Ó, se fechar, dez, mano. Beleza, mano. Eu acho que já era. Já era, mano. Já era. Meu parceiro jogou demais, mano. Meu parceiro jogou demais. Cadê os caras zoando agora? Ah, agora os caras não zoam, né, querido? Assim que funciona. Mano, eu adoro ganhar desses caras, velho. Os caras zoam você e você vai ganhando os caras. Aí os caras ficam como? Ficam quietinhos, mano. Ficam quietinhos. Sabe o que faz, né? Maldito. Toma na cara, rapaz. Quer ver Game School? Ei, querido. Quer ver Game, querido? Bora. Bora de novo aqui. Eu vou botar meu coletor aqui em campo. A gente tenta botar... Mano, mas é muito, muito difícil jogar dois versus dois. Sabe por quê? Não. Putz. Se o cara tiver relando bola de fogo... O difícil é porque como são duas pessoas... Falei que ele ia saber que ele ia fazer isso, mano. Como o cara... Como são duas pessoas, mano. Complica. Porque a quantidade de feitiço aumenta demais, mano. É muito feitiço, véi. Beleza. Ué, tamo indo bem. Tamo indo bem. Tamo nada. Tamo mal pra caralho, véi. Eu pensei que a gente ia melhor. Tô bem. Fazer o quê? Descumir meu coletor de lixir dele. Nossa. Essa daqui lascou, véi. Lascou a baía toda. O problema foi que o cara colocou... Nossa. Os caras tão muito na vantagem de lixir, mano. Os caras tão muito na vantagem de lixir, véi. Essa daqui deu uma lascada, baía. Essa daqui deu uma lascadinha básica, né, meus queridos? Se eu colocar o coletor em campo, ele vai colocar o relâmpago de novo. Fica bravo não, querido. Calma que dá. Calma que dá. O problema é que ele devia ter colocado em vez do lava. Em vez do lava, ele devia ter colocado o balão com o meu gigante, velho. Vamos ter que ir pra três agora, hein, querido. Ou é três ou é nada. Mano, por que que o cara jogou uma lápide nessas alturas do campeonato, mano? Jogar aqui, ó. Beleza. Bora, 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 JD, tu jogou demais, moleque Meu Deus do céu, que isso Que isso, papai Barbaridade A habilidade do cara, eu falei, mano, se o cara tivesse jogado O balão primeiro naquela hora, em vez de jogar o gigante Com o lava Puts, a gente teria, ó, pá, matado bem primeiro Bem rápido, bem mais rápido que agora Mas bom, galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal, já se inscreve aí Embaixo para não perder os próximos vídeos Lembrando que fazemos live diariamente lá na Twitch.tv barra Canal V Games Então se você ainda não é inscrito lá no canal, se você ainda não tem uma conta lá na Twitch É só entrar lá, criar uma continha Ou logar com o seu Facebook, colocar pra seguir E marcar as notificações E é nóis, até o próximo vídeo Fui!